Porque esse landa é glória, vai ser que nem heróis, vai ser comido de bicho, mas aqui é a casa da glória, é a casa da glória. Vai, eu tô com a mão, vai. Vem comigo na língua estranha, vem. Vem a mão do irmão do lado aí, e se tiver graça de Deus, um vai passar pro outro aqui agora. Ela é mãe do João Camilão, vem com a mão, alabar a tua proclimidade, vai passar a missão de Deus ali, porque a glória do Pai tá aqui hoje. Vem com a mão do meu Deus, um som nas irmãs, um som nas mães, um som nas irmãs, um som nos irmãs, esse é o poder, 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 poder. Dá um abraço em quem tá do teu lado agora. Abraça. Abraça e grunda nele. Grunda nele que ele vai sentir a glória agora. Que a tua vida vai passar a glória. Vai passar. Vai pegar a glória de Deus ali. Olha lá, jovem chão, eu tenho a presença. Olha lá a glória de Deus. Olha lá a presença de Deus. Jeová vai salvar aqui hoje. Jeová vai receber crente aqui hoje. Que tava perdido. É do que é carvalho. Eu parei no carvalho, porque Deus mandou, chefe. Hoje, Jeová, toda essa graça, com a unção de glória. Aonde tiver glória, aonde tiver glória, aonde tiver glória, vai receber o poder, 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 poder. Eu sou o pentecostal. Eu não vi conforme o meu fumaça. Eu quero fogo. Eu quero fogo. Eu quero fogo. Se tem fogo agora, 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 vai. Olha lá agora. Olha lá agora. Canto. Eu vou marchar aqui hoje. Eu vou marchar aqui hoje. Eu vou guerreiro aqui hoje. Um varão desceu pra me encher. Um varão desceu pra me encher. O marão desceu, vence, 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 vence.